O governo do estado e a companhia rio-grandense de saneamento, a Corsã, anunciaram o investimento de 72 milhões de reais em obras de esgotamento sanitário e abastecimento de água. Farroupilha, Ijuí, Rio Grande, São Borja, Santo Ângelo, São Sebastião do Caí e Tramandaí são os municípios contemplados. Redes de esgoto que ajudam a dar qualidade de vida, porque o esgoto que não é coletado, geralmente é lançado sem tratamento em canaletes, em valetas, a céu aberto nas cidades, portanto expondo a população a doenças infectocontagiosas em função dessa exposição de esgoto ao céu aberto. No ato realizado na sede da Corsã, em Porto Alegre, foram assinadas as ordens de serviço de obras como redes de esgoto e estações de bombeamento. A gente tem os contratos com os municípios, então a gente vai honrar esses contratos, partindo para realmente acelerar a questão da coletabilidade de esgoto, buscando a universalização, e também, como a gente colocou aqui, alguns investimentos para a gente regularizar o fornecimento de água em situações específicas.